Pai bondoso, querido Deus, com alegria, Senhor, com júbilo no nosso coração é que estamos aqui, Pai, para aprender de Ti, Pai, mas também com temor, Pai, porque sabemos que temos uma responsabilidade no Teu corpo, temos uma função a cumprir, Pai, e queremos, Senhor Jesus, dar o nosso melhor, Pai, nos ministérios, nas tarefas que Tu confiastes a cada um aqui, Senhor, especificamente a mim, Pai, com grande temor, Pai, eu Te peço, Senhor, que conduzas essa ala, Pai, que pela Tua mão, pela Tua mente, pelo Teu Espírito, Pai, tudo que for dito aqui possa ser para instrução, ensino, edificação do Teu corpo, Pai querido, e que minha mente, minha boca se atenham apenas às Tuas palavras, Pai, que eu não fique aquém e não vá além daquilo que Tu preparaste para hoje. Graças Te dou, no nome precioso e pelos méritos do meu Senhor Jesus Cristo, em nome de quem eu oro, agradecido, amém. Eu tive a sorte de chegar cedo hoje na igreja, não tinha começado nada ainda, e isso foi uma sorte mesmo, eu não tenho conseguido pegar toda a preparação da manhã, pegar o louvor, a devocional, e hoje eu dei essa sorte, essa bênção. Estava ouvindo o louvor conduzido pela Naomi, pelo Kate, e para mim podia ficar ali, viu? Ouvindo aquele canto, aquele violão bem tocado, ouvindo que Deus me ama, um amor grande, incondicional, para mim não precisava ter mais nada, podia ficar ali, a gente podia ficar ali louvando o Senhor o tempo todo. E aí, nós tivemos uma palavra que o Marcos falou, e falou para todos, mas falou para a gente que está no trabalho de ensino aqui, e quão duro é, e eu sei disso, Marcão, para um professor ler o texto de Jeremias. Duro, porque toda vez que você lê, você fica se autoavaliando, e fala assim, o que eu podia ter feito mais? Teve alguma parte da minha semana, da minha rotina, em que eu podia ter dedicado ao Senhor, e eu prefiro não dedicar? Porque maldito é aquele que faz a obra do Senhor relaxadamente. Duro, duro eu lê, duro eu lê também, viu, Marcão? É terrível para um professor ler esse texto. Seria mais fácil para alguém que não se dispõe a obra para ler. Porque aí não é vidraça, é pedra, né? Mas um professor sendo a sua própria vidraça, é duro, é duro. E eu já falei para ele, que bom, agora você jogou a coisa lá para cima, né? Então agora fica em espírito de oração aí, porque eu vou dar aula. E eu não quero ser maldita. Quero mesmo que o Senhor venha abençoar, não só a mim, mas a todos nós, nas nossas limitações. Tá bem? Hebreus 3. Estamos na sequência do livro. E antes de começarmos a ler Hebreus 3, eu queria que a gente lesse o primeiro versículo do capítulo 2 de Hebreus. Tá escrito assim, a aula que o Marcos deu na semana passada. Por esta razão, importa que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas, para que delas jamais nos desviemos. O primeiro versículo do capítulo 3, Diz assim, O primeiro versículo do verso do capítulo 4, Diz assim, Tenhamos, portanto, que, sendo-nos deixada a promessa de entrar no descanso de Deus, suceda, proceder, que algum de vós tenha falhado. Parecer? Parecer, é. Parecer que algum de vós tenha falhado. Por que que eu li esses primeiros versículos aqui? Porque, como o Marcos ressaltou na semana passada, Todos eles começam com Por isso, Portanto. Ou seja, A gente está estudando um assunto Que está sendo complementado a cada capítulo. Então, eu recomendo àqueles que estão aqui, Que não viram as outras aulas, Que procurem Assistir as outras aulas, Procurem pegar com algumas anotações, E que, nas próximas, Estejam aqui. Porque o assunto não se esgota. O capítulo 3 Não vai encerrar o assunto. O capítulo 3, Ele é uma ponte Entre o que aconteceu no capítulo 2, E o que vai acontecer no capítulo 4. Então, Sempre que vocês estiverem lendo um texto, E vocês caíram num versículo, O versículo diz, Sendo assim, Você fala assim, Pô, sendo assim, Tenho que ler antes. Não dá pra partir do sendo assim. Certo? Então, hoje a gente vai continuar A esclarecer aquilo que o Senhor Jesus revelou aos hebreus, Na sua carta aos hebreus, Desde o capítulo 1. Passamos pelo 2, E agora ele vai continuar explicando aquele povo, Que era A raiz de Davi, O povo de Abrão, Que estava acostumado Com todo aquele rito, E todas aquelas Marcações da lei, A respeito das coisas vinduras. Ele vai continuar a dizer pra esse mesmo povo, Olha a situação Que o Senhor Jesus nos colocou A partir da sua vinda. Hebreus 3, 1 Nós vamos ler o capítulo todo, E eu peço que os irmãos acompanhem E depois a gente Trabalha versículo por versículo E vê o que a gente consegue extrair detalhadamente. Hebreus 3, 1 Por isso, santos irmãos, Que participais da vocação celestial, Considerais atentamente O apóstolo e sumo sacerdote Da nossa confissão, Jesus, O qual é fiel àquele Que o constituiu. Como também o era Moisés Em toda a casa de Deus. Jesus, todavia, Tem sido considerado Digno de tanto maior glória Do que Moisés. Quanto maior honra Quanto maior honra Do que a casa Tem aquele Que a estabeleceu. Pois Toda a casa É estabelecida por alguém. Mas aquele que estabeleceu Todas as coisas É Deus. E Moisés Era fiel Em toda a casa de Deus. Como servo Para testemunho Das coisas Que haviam de ser anunciadas. Cristo, porém, Como filho Em sua casa A qual casa somos nós. Se guardarmos Firmemente Até o fim A ousadia E a exultação Da esperança. Assim pois Como diz o Espírito Santo Hoje Se ouvirdes A sua voz Não endereçais O vosso coração Como foi na provocação No dia Da tentação No deserto Onde os vossos pais Me tentaram Pondo-me à prova E viram As minhas obras Por quarenta anos Por isso Por isso Me indignei Contra essa geração E disse Esses Sempre erram No coração Eles também Não conhecem Os meus caminhos Assim Jurei na minha ira Não entrarão No meu descanso Tende cuidado Irmãos Jamais aconteça A ver Em qualquer De vós Perverso Coração De incredulidade Que vos afaste Do Deus vivo Pelo contrário Exortai-vos Mutuamente Cada dia Durante o tempo Que se chama Hoje Afim de que Nenhum de vós Seja conhecido Seja Endurecido Pelo engano Do pecado Porque Nós Nos temos Tornado Participantes De Cristo Se de fato Guardamos firmes Até o fim A confiança Que desde o princípio Tivemos Enquanto se diz Hoje Se ouvidos A sua voz Não endureçais Vosso coração Como foi na provocação Ora Quais os que Tendo ouvido Se rebelaram Não foram De fato Todos os que Saíram do Egito Por intermédio De Moisés E contra quem Se indignou Por quarenta anos Não foi contra Os que pecaram Cujos cadáveres Caíram no deserto E contra quem Jurou Que não entrariam No seu descanso Senão Contos que foram Os obedientes Vendo Pois Que não puderam Entrar Por causa Da incredulidade Senhor Jesus Nós te agradecemos Senhor Pela revelação Pela instrução Pelo ensino Que é na tua palavra Pai Guia-nos agora Senhor No entendimento Pai Daquilo que tu Pretendes ensinar Hoje Pai querido Glórias te damos Senhor Jesus Amém Quem pode ler O primeiro capítulo Em voz alta E pelo Primeiro versículo Por isso Santos e irmãos Quem participai Da vocação celestial Considerai Aplicamente O apóstolo E Jesus Sacerdote Da nossa Confissão Centos e irmãos As palavrinhas do Hebraico Kadosh Do grego Eu achei duas Agiasmos E agios Tem o mesmo Significado Aqueles que foram Separados A gente Tem Difundido Na maioria Da sociedade A ideia Dos santos Que são apresentados Pelo catolicismo Pessoas Com uma Uma fé Ou emoção Superior Aos demais Né Mas A palavra Santos Na Bíblia Não quer dizer isso A palavra Santos Quer dizer que Fomos Separados E a gente Já viu Que Em hebreus Os autores Algumas Pessoas Acham Que foi Paulo Outras Pessoas Acham Que foi Apelo E não Uma Uma Clareza A respeito Disso Mas A gente Sabe Que não Foi Uma Mulher Apesar De Alguns Acharem Foi Mulher A escrita E a gramática Do grego Comprovam Que foi Um homem Que escreveu Esse irmãos É uma das Características Esse irmãos É um homem Falando Para outros Homens Tá Então Aqui ele diz Meus Irmãos Israelitas Hebreus A carta Está sendo Escrita Para Hebreus Que foram Separados Não é qualquer Hebreu É o Hebreu Que foi Separado E isso Já era Um conceito Louco Para eles Porque Na criação Do povo De Israel O Senhor Já tinha Dito Eu vou Separar Um povo Para mim Então agora Está adicionando A informação De que Deste povo Separado Eu estou falando Com os Separados É com o grupo De santos Da nação De Israel Que eu estou falando Que tem A vocação Celestial Abram para mim Para a gente Entender Exatamente Eu estou falando Para os Separados Dos Separados Os Hebreus Santos Não é para todos Os Hebreus E não é para Todos os Santos São para os Hebreus Santos Abram para mim Romanos 9 Deixa eu ver Aqui Alguém Lê para mim O versículo 4 E o versículo 5 É disso que Paulo está falando Vocês desde o princípio Detem O conhecimento Daquilo que Deus Quis revelar ao homem E agora Vocês foram Separados Por isso Vocês têm A vocação Celestial A gente se apodera De algumas coisas Porque Nós Achamos Interessante Sermos Participantes Das coisas De Deus Mas em Romanos Fica bem Claro De que O povo De Israel Tem um lugar No coração De Deus E sempre Vai ter Sempre Vai ter O nosso apóstolo E sumo sacerdote Deus foi Jesus foi Intitulado apóstolo Abra para mim João 3 17 Queixo Pode ler A gente Lamento João 3 16 Mas a gente Esquece que O comissionamento Que O próprio Jesus Deu Aos 12 Ide Por todo O mundo E pregar O evangelho A toda Criatura Tem um Comissionamento Dado Por Jesus Aos 12 Em João 3 17 Existe um Comissionamento Do próprio Deus Enviando O seu Filho Ao mundo E glórias A Deus Porque Essa obra Foi fiel Sumo sacerdote Lembra do Primeiro Versículo Do capítulo 4 Não tem um Portanto Ali Vai ter Os seus Portantos Nós vamos falar Muito sobre Esse sumo sacerdócio Ao longo Do estudo de hebreus E eu não vou Entrar Nesse Nesse mérito Agora Pode falar Capítulo 5 Vamos lá Pode falar Sim Exatamente Continuando Versos 2 a 6 Quem pode ler Por favor O qual É que é O que ele Constituiu Como também O era Moisés Em toda Casa Jesus O avião Tem sido Considerado Digno Tanto Maior Glória Que o Exército Quanto Maior Honra Que a casa Com aquele Que estabeleceu Pois toda Casa Estabelecida Por alguém Mas aquele Que estabeleceu Todas as Forças É Deus Moisés Era fiel Em toda Casa De Deus No certo Para destemunir Das coisas Que haviam De ser anunciadas Cristo Porém Como filho Em sua casa A qual Casa Somos nós Se guardarmos Filho Até o fim A ousadia E a Exituação Da esperança E deixa eu Tentar Separar um Pouquinho Alguns Assuntos Que eu Queria Abordar A respeito Desse Conjunto De versículos Há uma Comparação Entre Jesus E Moisés Concordam? Eu queria Abordar um Aspecto Que está aí No Verso 6 Que é A respeito Da casa Repete Para mim O verso 6 E todo mundo Preste atenção Cristo Porém Como filho Em sua casa A qual Casa Somos nós Se guardarmos Filho Até o fim A ousadia E a educação Da escondida Quem é a casa? Boa Eu sou casa Quem se acha A casa Aqui? Vamos lá Para a primeira Coríntios 6 e 9 Quem achou? Vamos lá 6 e 19 Acaso não sabeis Que o nosso corpo É santuário Do Espírito Santo Que está em vós Volteis da parte De Deus E não sois Vós Essa palavrinha aí Está em vós Quer dizer Habita Em vós O Espírito Santo Habita Em vós Então você pode falar Que você é casa De Deus? Pode 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 Se você é a habitação Do Espírito Santo De Deus Que é Deus Você é casa De Deus Não vamos polarizar Então assim Eu sou casa Eu sou a habitação Do Espírito Deixa eu pegar aqui Marcão Você é casa Do Espírito Santo Certo? Vou te fazer uma pergunta E você não se atenha As pessoas Que estão aqui Pode ser Qualquer pessoa Você tem Você conhece Alguém Que você tem Certeza Além de você Que você tem Certeza Que é Ou foi Salvo Pode não Estar mais vivo Você conhece alguém? Vários Vários Fala um nome De uma pessoa Que você tem Certeza Que essa pessoa É salva Gracie Ramos Dumbra Gracie Ramos Dumbra Ela é casa Tá? Você é casa Eu sou casa Ela é casa Quantas casas? Milhares Milhões Mas o texto Fala De Uma casa Não é isso? A qual A casa Somos Nós Quem que é a casa Júlata? A família A família A família A família Não sei se você tem O texto de Efésios Sim Se o Efésios 2 1922 Ele é bem legal Sim, pode ler Eu tinha deixado Com o backup Mas pode ler É assim que já não Sois estrangeiros Nem forasteiros Mas concidadãos Dos santos E da família De Deus Edificados Sobre o fundamento Dos apóstolos E dos profetas E que Jesus Cristo É a principal pedra Da existência Do qual Todo o edifício Bem ajustado Cresce Para Templo Santo Do Senhor Do qual Também Vós Juntamente Sois edificados Para a morada De Deus É isso aí É isso aí E o Romano Se quiser anotar Também É isso Romano 5.5 Também Falhou? Romano 5.5 Também fala a mesma coisa Que Efésios Tá? Tá falhando aqui Hein Padão Ah Probeu a sua É o meu microfone Gente Pode falar E você conseguiu Lembrar da Bíblia Sim É na verdade Assim Nós temos Essa consciência Eu entreguei Tudo a Cristo Não é mais meu Eu falei No primeiro capítulo Na aula que eu dei aqui Que o nosso sentido De propriedade A partir do momento Que a gente conhece Jesus Ele muda Não tem É tudo dele Certo? Mas voltando Para Hebreus Obrigado Ricardo Voltando para Hebreus Versículo 6 Está falando de Uma casa Da família Corfo de Cristo Hebreus Judeus Fazem parte Do corpo de Cristo O Senhor Já havia Falado que Moisés Era fiel Sobre a casa Só que Na época de Moisés Havia igreja Não havia igreja Mas havia casa A casa de Deus Era o seu próprio povo Certo? E ele tabernaculou Por diversos instrumentos Que faziam parte do tabernáculo Mas a casa de Deus Já havia sido estabelecida No povo de Israel Só que agora Existe uma nova casa Eu li Uma 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 comparação Achei muito interessante Que um pastor falou que É Deixa eu só perguntar aqui Quem tem família grande aqui? Família grande Um monte de irmão Quantos irmãos Eu li Oito irmãos Que benção Fala uma coisa pra mim Me responde uma coisa Você Você conviveu na infância Com o seu irmão Teve algum episódio Que você olhou Pro meu irmão E falou assim Bem que essa praga Podia estar em outra família Várias vezes Várias vezes Ele deixou de ser seu irmão Por causa disso Você conseguiu fazer Esse Esse afastamento Pois é Pois é A casa de Deus É assim mesmo também A casa de Deus Também é assim Vivendo a lei Se o senhor Fez um chamado Pra mim Pra você Pra Fernanda Pro Ricardo Gostando ou não Uns dos outros Nós somos irmãos Não é o que a gente Peça fazer Pra quebrar isso Mesmo que as vezes A gente tenha irmãos Na igreja E que a gente Cometa o pecado De dizer assim Pô, bem que esse daí Podia estar no mundo Não Ele está aqui E ele é seu irmão Não há nada Que você Possa fazer Pra mudar isso Ele vai ser seu irmão Desde De hoje Até a eternidade Acostume-se É, Emil Eu estava falando De uma história De um pastor Que falou que Ir à igreja É como você Andar de avião Quem já ouviu Essa história aí? Ir à igreja É como você Andar de avião Ele falou que Viu as pessoas Assentadas No avião Assim Tinha gente entusiasmada Porque ia viajar De avião Tinha gente preocupada Tinha gente que não Estava nem aí Tinha gente brava Porque tinha pegado Filas Você olha pro banco Da igreja E tem todo Esse tipo de gente Gente olhando pro relógio Pra ver que hora Que a aula acaba Gente querendo ler a Bíblia Gente querendo opinar Gente querendo Mas Ele falou que Ele tirou essa conclusão Porque ele viu Um menininho Um menininho Andando no avião Todo feliz Saltitante Sabe por quê? Porque ele tinha conhecido O piloto Na igreja É a mesma coisa Quando você Vem Pra falar com o piloto Você tá sempre Exultante Se você vem pra falar Com os irmãos Pode acontecer qualquer coisa Mas se você vem pra falar Com o piloto Com certeza Você vai ser o mais Feliz De todos Gente Essa É a casa Que Hebreus Tá falando E a comparação E a comparação E a comparação Entre Jesus E Moisés Por que Essa comparação? A gente já viu que O senhor foi comparado A profetas O senhor foi comparado Aos anjos E ele é superior A todos eles Por que compará-lo agora A Moisés? Me ajudem aí Vamos ver se a gente consegue Fazer um Um Jogalzinho Existem Muitas Semelhanças Entre Vida E ministério De Moisés E vida E ministério De Jesus Olha lá O primeiro lá Ambos Escaparam Da morte Quando bebês Quem sabia disso aqui? Certo? Então os textos são Êxodo 1 22 E 2 10 E Mateus 2 13 A 18 Eu vou pedir A gentileza dos irmãos A gente não lê Os textos A não ser que alguém Tenha alguma dúvida Levanta a mão E a gente vai ler os textos Tá? Porque é só para estabelecer Quais eram as semelhanças Que existiam E aí se alguém quiser Me pede Eu passo esses textos Por e-mail depois Tá bom? Ambos Manifestaram O espírito Brando Todos sabiam disso? Sim? A Bíblia fala que Moisés Era o mais manso Dos homens E fala que Jesus Lançai sobre mim O seu jugo Porque sou manso Deixaram Suas posições De destaque Eu não preciso falar O que Jesus deixou Para morrer aqui No meu lugar Acho que todo mundo sabe Ele é o Deus Criador do universo E se esvaziou Para virar homem Sofrer Frio Fome Humilhação Morte Moisés Era para ser um príncipe No Egito E deixou isso Pelo ministério Que lhe foi proposto Assim como Jesus Ambos Jejuaram Quarenta dias E noites Todos sabiam disso? Sim? Eu ouvi alguns Vamos ler Êxodo Trinta e quatro E quem achou Pode ler Êxodo Trinta e quatro Vinte e sete E vinte e oito Na sua Bíblia Já está Jesus? Na sua Bíblia Já está Jesus? Na minha Está Esteve com Deus A minha fala Estava com Deus Isso É esse texto mesmo É isso aí É isso aí E Mateus 4 e 2 Está assim A seguir Jesus foi levado Pelo Espírito Ao deserto Para ser tentado Pelo diabo E depois de jejuar Quarenta dias E quarenta noites Teve fome Semelhanças Vamos continuar Se apresentaram Para o faraó Eu venho Em nome de Deus Eu venho Em nome de Jeová Ambos Conduziram Da servidão A liberdade Vamos ler Esses textos aí Êxodo 12 37 a 42 Quem achou Me ajuda É 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 Amém. O exército libertou um povo que estava há 430 anos cativo em terra estranha. Um grande evento. A gente não sabe, graças a Deus, graças a Deus, a gente não sabe o que é escravidão. Escravidão onde um homem diz o que você tem que fazer, que hora você tem que acordar, o que você tem que fazer após acordar, como você tem que agir durante o dia, que horas você tem que dormir, e que se você não fizer o que aquele homem está dizendo, você vai sofrer, você vai ser açoitado. Graças a Deus. Isso já aconteceu na história do Brasil. Mas, graças a Deus, a gente não passou por isso. Mas a gente passou pela que Jesus fez. Colossenses 1, 13. O mais incrível é que eu e você não tínhamos nem noção de que a gente era escravo. Mas a gente era escravo do império de trevas, que nos dizia exatamente o que ele queria que fizéssemos. E a gente fazia. Mas ele nos libertou. Assim como Moisés livrou o povo da escravidão. A obra de Jesus foi grandiosa. Quando a gente compara, principalmente no que a gente está falando, a casa de Deus que Moisés servia, e a casa de Deus que é estabelecida por Jesus, você vê que o Senhor fez uma grande reforma naquela casa. A gente fez uma coisa milagrosa. Transportou do império das trevas para o reino do filho do seu amor. Estamos libertos. Uma grande reforma. Agora, pode haver até um julgo humano sobre você. A gente não sabe. Mas o julgo do pecado nunca mais. Nunca mais vai estar sobre nós. Nunca mais. Ambos mediaram pactos. Engraçado que no pacto de Moisés, não é em Êxodo 19, ele recebe as palavras de Deus, fala com o povo, e o povo responde em uníssono, tudo que o Senhor ordenou, faremos. Pela misericórdia de Deus, ele não leva em consideração as mesmas atitudes que a gente teve do povo lá. Porque a gente vem para a igreja, a gente ora, e sai daqui e fala assim, agora eu vou ser um servo diferente. E na esquina, se a gente tomou uma fechada, mas a obra que estava sendo feita ali em Êxodo, e a obra que estava sendo feita na pessoa de Jesus, não era uma obra que podia dar errado, por conta da incredulidade e da desobediência de um homem como eu. Porque era o próprio Deus fazendo. Tudo que o Senhor ordenou, faremos. E Deus ouvia aquilo e falava assim, se eu dependesse de vocês, o Senhor não depende. Nem dos hebreus, nem de mim, nem do Marcos, para fazer a obra dele. Alegres nós somos de podermos participar disso. E Deus sabe quanto eu oro para ser um servo melhor. E quantas quedas eu tenho tido durante esse propósito. E o amor dele é maior que isso. Como foi cantado no louvor aqui hoje, amor grande, incondicional. Mesmo o Marcelo sendo quem é, o amor dele é maior. Mas esse texto aqui, ele falou não das semelhanças. Eu dei as semelhanças que existiam entre os dois. E tem mais, viu? Tem mais. Por exemplo, vocês sabiam que o corpo de Moisés também foi retirado? Vocês sabiam? Para que o povo não idolatrasse o corpo de Moisés? Tem outras semelhanças entre Jesus e Moisés. Mas o texto fala de diferenças. E olha as diferenças aí. Cristo é filho. Moisés é servo da casa. Quando ele fala muito mais honra tem quem estabelece a casa do que quem faz a casa. Muito mais honra. Isso não é meu. Isso não é meu. Cristo estabeleceu a casa e tudo mais. Moisés serviu fielmente a casa. É o que diz o texto aqui. Em Hebreus. E uma coisa aqui, por ter estabelecido todas as coisas que falam a respeito de Cristo, é que Cristo é Deus. Jesus Cristo é Deus. O que dizer de Moisés? O que dizer do Marcelo? O que dizer do Marcos do Umbra? Ele é Deus. Como nos compararmos? Uma coisa que eu queria ler com vocês é que está esses textos correlatos aqui. Deuteronômio 18, 18 e 19. Quem pode ler para mim? Amém. Amém. qualquer um que não ouvir as palavras que ele falar em meu nome, eu requererei, certo? O que está escrito lá em João 12, 47 e 48? De quem fala o texto de Deuteronômio? O próprio Jesus fala, o profeta que vem após Moisés sou eu. E não bastasse isso, em João 1, 45, lê o que está lá. João 1, 45. Moisés sempre falou a Jesus. Ao ponto de Filipe, quando encontra Jesus, sai contando para todo mundo. Achei. Achei de quem Moisés estava escrevendo. É Jesus. Imaginem, gente, o ministério de Moisés, a vida de Moisés, o quanto ele conheceu Jesus. Ele construiu, ele recebeu as instruções para construir o tabernáculo. Onde cada peça, cada item, falava da vida, da pessoa e da obra de Jesus. Moisés conhecia muito Jesus. E falou dele durante toda a vida. E Filipe sabia disso. Na hora que viu Jesus, achei. Achei de quem Moisés falava. Versos 7 a 12. Quem pode ler? Hebreus. De 7 a 12. 1. 3. 5. 5. 6. 5. 6. 9. 10. 10. 11. Esse trecho está no Salmo 95. Ele é bem fiel ao que está escrito lá no Salmo 95, com um adendo. Lá no Salmo 95, ele menciona um local de onde esse texto fala que é Miribá. Abram para mim, em Êxodo 17. Deixa eu ver uma parte para a gente ler aqui, do Êxodo 17. Eu acho que do 1 até o 7. Quem achou, consegue ler? Êxodo 17, do 1 ao 7. Como é que o Senhor tem?" Eu acho que é isso. Ela pergunta. Eu acho que é um homem. O que é que o Senhor usa? É disso que fala o Salmo 95. Agora, adianta um pouquinho lá para números. Números 20, eu vou ler um trecho aqui de números 20, vocês veem se vocês reconhecem. Aqui, ó. Números 20, eu vou ler do verso 5 ao verso 12. Números 20, de 5 a 12, diz assim. E por que nos fizeste subir do Egito para nos trazer num lugar que não é de cereais, nem de figos, nem de vides, nem de romãs, nem de água pura para beber? Então Moisés e Arão foram diante do povo para a porta da tenda da congregação e lançaram sobre o seu rosto. E a glória do Senhor lhes apareceu. E disse o Senhor, toma a vara, ajunta ao povo, tu e Arão, teu irmão, e diante dele falai a rocha e dará a sua água. Assim, lhes tirareis a água da rocha e dareis a beber à congregação e aos seus animais. Então Moisés tomou a vara diante do Senhor, como lhe tinha ordenado. Moisés e Arão reuniram o povo diante da rocha e Moisés lhe disse. Moisés levantou a mão e feriu a rocha duas vezes com a sua vara. Lhes saíram muitas águas e bebeu a congregação e os seus animais. Agora lhe o 12. Você começa a ler o versículo 5 e você fala assim, é a mesma história. Lá em Êxodo, o povo reclamava e queria água. O Senhor fala para Moisés, pegue a sua vara, fere a rocha. A rocha vai dar água. E a rocha deu água. Pouco tempo depois do que o povo estava reclamando, por que nos fizeste sair da terra do Egito para essa terra seca, onde não tem água? Esse povo já tinha visto uma pedra da água. Você já imaginou você estar diante de uma pedra e o Senhor fazia a pedra da água? Eles não estavam em uma floresta tropical. Eles estavam no deserto. Tinha uma pedra e o Senhor fala assim, hoje está na pedra. Quem é a pedra? Jesus é a rocha. Fere a rocha, Moisés. E a rocha vai dar água. Esse povo tinha visto isso, esse milagre desse tamanho. Passou um tempinho. O que eles estavam fazendo? Reclamando da mesma coisa. E não tem lógica, mas eu e você somos iguais. A gente já viu o Senhor operar milagres maravilhosos. E a gente está sempre não crendo que Ele vai operar o próximo. A gente é igualzinho. Eu já vi o Senhor tirar água de pedra. Então, se eu estou com sede, eu vou orar e Ele vai fazer um milagre. Porque de sede eu não vou morrer. Mas eles estavam murmurando e o Senhor fala para Moisés, pega a sua vara. Igualzinho você fez lá na outra ocasião. Mas agora você vai falar para a rocha. Porque essa rocha não pode ser ferida novamente. É uma única vez que a rocha será ferida. A rocha é Cristo. E por uma vez foi ferido. E agora o acesso a Ele é pela palavra. Falar é rocha. Peça a Jesus. O sacrifício já foi feito. E por esse motivo, por esse motivo, o exército é impedido de entrar com o povo lá na Terra Prometida. É o que Jesus falou. O que eles fizeram? Como fizeram os seus pais? Não creram? Não creram no Maná? Não creram nas codornizas? Não creram na água na rocha? Não creram? Que o Senhor estava ali sustentando dia a dia, fazendo com que as roupas e as sandálias crescessem? Pode falar, Ricardo. Pode falar. Duas colunas de água gigante. Somos iguais. Somos iguais. É por isso que Paulo escreve de novo, citando o Salmo 95. E é por isso que a gente sempre prega para que nós mesmos sejamos instruídos. Não é possível que eu ainda não depositei toda a minha confiança nesse Deus. pode falar. Pode falar. E a nossa vida aqui, né, Celinha? A gente vem na igreja e a gente ouve. Pô, você acha que... Eu acho que eu já ouvi esse sermão. Deus sabe o que você está ouvindo de novo. Deus sabe o que você está ouvindo de novo. E, pior, assim, em Êxodo, Eles falam que ir lá era melhor. A gente esquece de um jeito. E a gente fala, pô, a minha vida piorou. Piorou? Você sabe o que é inferno? Sim. A gente está enxergando que você está passando, mas que a vitória é garantida que a situação é incomparávelmente melhor do que a gente sempre via, o que a gente tem dentro da vitória. Então, é enxergar o que a gente está fazendo e a vitória que você vai ver na internet. Eu acho que a gente tem dificuldade de enxergar e de ver a atenção de nós, 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 de nós. Teve um dia que eu, complementando, você está falando assim de o que tem por vir é incomparavelmente melhor a qualquer coisa que você viva aqui. E a situação que você estava é incomparavelmente pior a qualquer coisa que você viva com Cristo. Eu lembro de uma menina, um dia ela estava chorando. Estava chorando. E um irmão foi conversar com ela. O que foi? Ah, meu namorado. Ela era crente. Você orou? Orei. Então, fica tranquila. Fica tranquila. Ela falou, como fica tranquila? Fica tranquila, você orou. Não, mas é... Eu preciso que isso se resolva rápido, porque eu quero ser feliz. E aí, esse irmão falou para ela assim, e você vai ser feliz. O nosso problema é que a gente quer ser feliz aqui. Deus não prometeu isso. Deus prometeu que você vai ser feliz. Mas Ele não prometeu que você vai ser feliz aqui. No mundo, passar por aflição. Pode falar. Pode falar. E aí, quando o pastor foi visitar, orando dela, pastoras, tem os mais corantes, 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 corantes. Nossa! Testemunho de uma menina, não é? A situação lá da escravidão, não é? É, exato. A sua condição hoje é uma condição que não tem comparação. É, uma joia para uma bijuteria, é como você falou, não é? É, por uma condenação. Isso aí. Hebreus 3, versos 13 e 14, diz assim. Pelo contrário, exortai-vos mutuamente cada dia durante o tempo que se chama hoje, a fim de que nenhum de vós seja endurecido pelo engano do pecado, porque nós nos temos tornados participantes de Cristo, se de fato guardamos firmes até o fim a confiança que desde o princípio tivemos. O que me chamou a atenção foi essa palavrinha hoje, e continuando no texto, ele diz que a gente tem que guardar até o fim. Então, irmãos, esquece o que passou. Esquece o que aconteceu. Você não tem mais o passado. Passou. Você só tem de hoje até o fim para ser o servo que Deus espera que você seja. Esse fim pode ser diferente para cada um de nós aqui. Eu posso morrer, o Marcão pode ficar até a vinda de Jesus aqui. Cada um tem o seu fim. Mas o fato é, eu e você só temos de agora até o fim que Jesus planejou para sermos o servo que Ele quer que a gente seja. Vamos aproveitar esse tempo, o hoje. Eu quero ser hoje, Senhor, até o fim da minha vida. Aquilo que o Senhor planejou que eu fosse. E eu não fui até agora, mas não importa. Eu quero ser, e eu só tenho agora para frente. Hebreus 3, de 15 a 19, diz assim. Enquanto se diz, hoje se ouvides a sua voz, não endereçais o vosso coração, como foi na provocação. Ora, quais os que tendo ouvido se rebelaram? Não foram, de fato, todos os que saíram do Egito por intermédio de Moisés? E contra quem se indignou por quarenta anos? Não foi contra os que pecaram, cujos cadáveres caíram no deserto? E contra quem jurou não entrariam no seu descanso, senão contra os que foram desobedientes? Vemos, pois, que não puderam entrar por causa da incredulidade. Irmãos, a gente está vendo aqui um monte de símbolos que quem é habilitado deveria conhecer. Todos. Todos. A habilitação para dirigir implica em você conhecer todas as placas de trânsito. E aí, se você olha aqui, você fala assim, eu conheço aquela, eu não sei não, não estou enxergando aquela direito. E se você está aí no fundo e não está enxergando direito, não muda nada o sentido da placa. Ah, eu errei porque eu não enxerguei direito. Não importa. A placa continua a mesma. E era a sua obrigação conhecer. Onde a gente é, irmãos? Tem uma história de um povo que vivia numa caverna fria. Uma caverna fria, úmida e escura. E eles viviam reclamando. Pô, esse lugar é horrível. Esse lugar é frio, inóspito. Um dia apareceu um estranho. E falou... Olá, eu vim para ajudá-los. Eu ouvi o clamor de vocês. Eu vejo o quanto vocês estão sofrendo. E eu vim aqui para ajudá-los. E eles só viam o vulto. Eles não viam quem era aquela pessoa que começou a fazer uma tarefa de levantar coisas, por em cima de outras coisas, e eles diziam... Ei, o que você está fazendo? Quem é você? E ele dizia... Confie em mim. Eu sei o que vocês precisam. E eu vim para ajudá-los. Esse estranho foi lá e fez uma fogueira empilhando madeira. E a luz daquela fogueira incomodou demais os olhos de quem vivia só no escuro. E não estava acostumado com a luz. E eles pediram para apagar aquele fogo. Apaga isso. Isso está ferindo os nossos olhos. E o Estrela dizia... Eu sei. Primeiro eu vou ter que incomodar mesmo. Primeiro essa luz tem que incomodar. Até que vocês se acheguem a ela, para que vocês possam se aquecer. Mas ninguém foi para a luz. O homem continua ali do lado, chamando... Vocês precisam vir para cá, porque senão vocês vão morrer no escuro e no frio. Mas as pessoas ficaram lá. Quando você olha placas de trânsito... Você pode entendê-las ou não. Não muda nada o significado delas. A palavra de Deus é a mesma coisa. O fato de você entender ou não, qual é o pleno de Deus, não muda nada no pleno de Deus. Só te resta uma coisa. Buscar entender qual é a vontade de Deus. Porque o fato de você entender ou não, não vai mudar nada. A história da cavana tem um final. O homem permaneceu ali, o estranho permaneceu do lado da fogueira. Até que uma voz lá no fundo de uma moça disse, eu quero. Ele disse, vem. E a moça começou a se aproximar e aproveitar do calor e da luz, mas se incomodar da mesma forma que os outros estavam se incomodando. Até que seus músculos deixaram de se enrijecer e ela ficou confortável do lado do fogo. Só que os olhos dela continuavam olhando para a escuridão. Mesmo estando do lado do fogo. O estranho perguntou para ela, você quer deixar o fogo? Você quer voltar para lá? Ela falou, eu não posso. Agora que eu já sei como é que é aqui, eu não posso voltar para lá. Mas é muito difícil saber que eu estou aqui na luz e que lá na escuridão está todo o meu povo. Todo mundo que eu conheço está lá sofrendo na escuridão e eu estou aqui. Eu não consigo decidir entre ficar aqui na luz e ficar na escuridão ao lado deles. O estranho falou, você não precisa decidir entre uma coisa e outra. Ele acendeu uma tocha, deu na mão da mulher e disse, vai. Leve a luz aos que estão na escuridão. É para isso que você tem a palavra. Você pode ficar só parado do lado da luz de Cristo. Ou você pode usá-la. E adentrar a escuridão. Glória a Deus. Ora para mim, Marcal. Amém.